Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai te tocar Que era eu, o amor na sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor na sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema teu Se a sucessão desse Rodrigues era eu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai te tocar Que era eu, que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu, o amor na sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema teu Sucesso Anderson Rodrigues Era eu, aqui tem sentimento Não tem jeito, não muda, não perdeu Avisa que é sucesso do AR, mais uma, vai Segura a pressão que eu tô solteiro Sim, mas sozinho não vou ficar não Eu tô correndo do amor Cedo quero paixão Nada de aliança eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro, solteiro, quero Eu tô correndo do amor Cedo meu livre de paixão Nada de aliança eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro, solteiro, quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar não Todo dia tenho a boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar não Todo dia tenho uma novinha pra pegar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar não Todo dia tenho uma boca pra beijar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar não Todo dia tenho novinha pra pegar cedo também, né? Eu tô correndo do amor, Deus me livre de paixão Nada de aliança eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro, solteiro, eu tô correndo do amor Deus me livre de paixão Nada de aliança eu quero é copo na mão Menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro, solteiro, quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia tenho uma novinha pra pegar Todo dia tenho uma novinha pra pegar Avisa aí quem mais tá Do sexo no bar e do sumir e do negócio Tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar não Vai começar o combate menino Se é o Anderson Rodrigues, vem no combate velho O que que é isso? As novinhas, o baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um aflito Ao que tem mais salento Qual que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, fia Soca, soca, toma, toma, bate, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate É soca, 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 toma, bate, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, bate, bate com vontade, vai Bate que o swing chegou! O que que é isso, hein? Bora faculdade em Santa Gostinha O que que é isso? As horinhas do vale entrando bem com tudo É que entre elas tá rolando um abdito Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate Se prepara, vai É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade, vai Swing chegou, Anderson Rodrigues, vai Centro Universitário, Santa Gostinha, mora, atira aí E balança o swing é esse, negão Já não é só Rodrigues, escuta aí, vai Mas não pare, não Chega lá, abraçando Swing não Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração Doce um pouco mais esperto Não bater sempre de forte Onde tem que ser distreto Chega seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Bem mais que você que só faz amor selvagem Quero te ver a conta sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater se bem de forte Onde tem que ser descarto nos regaça o sentimento Enquanto que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quem mais que você que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Dois lados Sucesso WS Vê quando eu sou Rodrigues, vem Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa afrouxada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa afrouxada Bebi, beijei, beijei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Simbora campeonato, homem do Brudos O homem da 309 bar Chega do nego Olha a Lourinho Olha a Lourinho Olha a Lourinho Olha a Lourinho É quando o Rio Ritmo agressivo Centro-se em quebra fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai na Expressão Vai na protva Não quero ser o Cristo Não tô santo Fazer. Seja 나오는iz O PPC Pode começar skills Vai na protva No Bairro Não quero ser o Cristo Não tá buzzão Seja upload Course Outro Peligosa, ela vem jogando, abre e fecha a brincadinha Sem licencializando, dou aquela Peligosa, ela vem jogando, abre e fecha a brincadinha Sem licencializando, dou aquela safadinha Evolui o Edson Rodrigues, vai Chama de suído Suído Evolui o Edson Rodrigues E te emagreci, você desce, me dá um doido Levando lembrando aqui, você nunca ouviu Eu sou o Will Vai na visão, ela bebe, não quer ver o queijo, então você te faz vencer Seja Luiz e o PPG, pode começar Vai na visão, ela bebe, não quer ver o queijo, então você te faz vencer Seja Luiz e o PPG, pode começar A filigosa, ela vem jogando, abre e fecha a brincadinha Sem licencializando, dou aquela safadinha A filigosa, ela vem jogando, abre e fecha a brincadinha Sem licencializando, dou aquela safadinha Sarra quais, sarra quais, sarra Vem no meio de vador, do centro do Maranhão Marapé, só nós tudo, Marapé, assim que nasci, senhor Anderson Rodrigues, Maravão Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender E você sentiu seu amor o tanto que cê sabe fazer E me der esse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai cair E eu quero algo mais Cê fica milu, 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 miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Cê fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Se você sentiu seu amor o tanto que cê sabe fazer E me der esse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai cair E eu quero então vou mais Cê fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Cê fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Cê fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Cê fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bagaíno Simora que o seu lençol já tá dobrado já, viu Simora que o seu lençol já tá dobrado já, viu Ai, pra mim foi fácil já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e é tão chato de irritar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quadro Coloca ela pra dormir e puxa outro pato E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu seno no meu papo tá de brincadeira Daqui que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu seno no meu papo tá de brincadeira Daqui que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E vamos levar junto essa briga lá pro quadro Coloca ela pra dormir e puxa outro pato E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu seno no meu papo tá de brincadeira Daqui que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu sol dobrado já tá todo bagunçado E o seu seno no meu papo tá de brincadeira Daqui que esqueceu de tudo que aconteceu Eu e você, meu bem, já sei o seu seno no meu papo tá de brincadeira Em nome da sua escritinista, desirna Becoi, meu bem, já Se forró, meu bem A tua nossa, não é Perida curada Vem com Anderson Rodrigues, velho Não sei a de certeza Você duvidou Que não existia mais restriços de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você Eu me acostumei E sei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Preocupa não Essa dor aí logo passa E agora tá aqui É que o frio na barriga A saudade esquentou A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Preocupa não Essa dor aí logo passa Chega pra cá meu mestre Zé Cantor Simbora menino Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tem que acabar a pena Tem que roubar a cena Está escancarada A porta do meu coração Só não pode rolar o ciúme Não esquece do meu perfume Vai ficar pra sempre O que rolou no meu colchão E amanhã vai cada um Ficar na sua Já era E amanhã vai cada um Pro seu lado Já era Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Eu tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tem que respeitar o mestre Simbora Zé Cantor Deixa comigo Tem que fazer valer a pena Tem que roubar a cena Está escancarado A porta do meu coração Só não pode rolar o ciúme Não esqueça do meu perfume E vai ficar pra sempre O que rolou no meu colchão E amanhã vai cada um Ficar na sua Já era Já era E amanhã vai cada um Pro seu lado Já era Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Mas tem que acabar amanhã Tô procurando um amor Mas tem que acabar amanhã Obrigado meu mestre Zé Cantor Tô junto meu irmão Deus te abençoe Obrigado Obrigado meu amigo Anderson Rodrigues É ele mesmo Valeu meu amigo Respeita o nosso fim bebê Fala com R bebê Fala Por favor Não beija outra boca Na minha frente não Respeita o luto Do meu coração Que ainda não te superou E só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho Pro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha álcool destruir E nessa vez No menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Eu não tô querendo Minha álcool destruir E nessa vez No menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Só de imaginar você Nas preliminares do sofá Minha álcool destruir É só pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Cadê a minha álcool destruir Cadê a minha álcool destruir Pega a minha álcool destruir Pega a minha álcool destruir Aceita a bebida Um dia pra te esquecer Acabei de ouvir Eu já me convencido Aquele beijo Aquele beijo de barulho Não vou ocupar o vento Por essa bagunça Por essa bagunça Se foi eu que descei Se dança porra é bom menino Imagina beijando na boca Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto que ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pergunto que ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela grunada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim É dançar porra beijando É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela grunada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela grunada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando Eu sei que tudo nessa vida Um dia eu passo a mais Não vou ter essa vontade Que eu tenho passado Meu bem Dinheiro não é problema Hoje tem sobe fumaça Pizarre de jogar Limite melhorar No corpo do forrozeiro Tô gostando Nossa senhora da visão Te pego de reino Mas fica apaixonado Eu sou romântico Sabado de manhã, bebê Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que Tu gosta De gosto de Defina esse Mato, caralho Cara, vai ter forró E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que Tu gosta De volta, de volta Defina esse Mato, caralho Vai ter swing, paixão Eu sei que tudo nessa vida Um dia eu passo a mais Não vou ter essa vontade Que eu tenho passado Meu bem Dinheiro não é problema Hoje tem sobe fumaça Sraça de graça Quem sabe jogar Limite melhorar No corpo do forrozeiro Tô gostando Assustindo na visão Que eu tenho Te pego de reino Eu vou ficar apaixonado Eu sou romântico Sabado Eu sou romântico Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que Tu gosta De volta, de volta Defina esse Mato, caralho Eu gostoso Tá na vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que Tu gosta De volta, de volta Defina esse Mato, caralho Eu gostoso Vai ter Chama, moço Esse forró Vai ficar na sua mente Se eu não sou Rodrigues Nego Manda esse tijolão Menina, vai Se eu não sou Rodrigues Eu te conheci Depois que a gente Largou Será onde é que Arrumou Todo esse ódio De mim Agora eu tô aqui No bar de coro dela Abrindo cerveja Com o dedo Tentando te passar Pra frente Quem dera Por que você Não me bloqueou Pra eu parar De chorar Em cima da tela Eu vou trocar Meu celular No moca Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ter mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que minha vida Vai tá por triste Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Agora eu tô aqui No bar de coro dela Abrindo cerveja Com o dedo Tentando te passar Pra frente Quem dera Por que você Não me bloqueou Pra eu parar De chorar Em cima da tela Eu vou trocar Meu celular No moca Tijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que minha vida Vai tá por triste Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma Na sua mão Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paqueira vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado De na sua mão Te gl Leban Já começa a imaginar Vamos aoo O que você Música Transcrição e Legendas Pedro Negri